Aqui no nosso canal você vai ver cachorro, gavião, tubarão, chimpanzé, urso, papagaio, cobra marinha, espaçonave, leão, raposa, elefante, rato grande, rato comprido, rato anão, rato aquático, rato voador, alce, guaxinim, dinossauro, galinha, camelo, camarão, polvo, misturo de pato, porfoca, caranguejo, escorpião, pelicano, cisne, turado, elefante, bispo e liça, tartaruga, pinguim, crocodilo e periqueto! Ih fera, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Como é que vocês... Hoje a gente vai falar sobre a lente sensacional, pra mim é a melhor lente que existe pro sensor APS-C, chamada Canon 55-250mm, beleza? Ela tem estabilização de imagem e é uma teleobjetiva sensacional. Hoje eu estou aqui no zoológico, como vocês já puderam ver algumas fotos e dá pra gente fazer muita coisa com ela. Eu vou mostrar pra vocês a estabilização de imagem, nitidez e a fotografia que a gente pode fazer com essa lente aqui no sensor APS-C. Eu estou com a Canon SL3 e é isso que vocês vão ver hoje. Não esquece de se inscrever aqui no canal pra não perder mais as dicas. Se você gostar até o final do vídeo, clica em gostei. Meu Instagram é esse, arrobaGuitarRick. Eu tenho curso de fotografia, tá aqui na descrição também. E depois desse jabá, vamos pras fotos. Partiu? Obrigado! Então assim, pra começar, como eu havia falado, essa lente tem estabilização de imagem, o que é excelente para uma teleobjetiva. Na verdade, não tem como uma teleobjetiva ser boa se não tiver estabilização de imagem. A gente vê aqui na parte superior, a gente tem o botão de autofoco, né? O foco manual e o foco automático pra você controlar. E embaixo aqui a gente tem a opção de estabilização de imagem. Eu já fiz um vídeo review aqui no canal do meu lente chamado 75-300mm que não tem estabilização de imagem. E pra mim, ela não é uma lente assim boa por causa disso. Quando você dá zoom em uma teleobjetiva, fica mais perceptível se você mexer ela e isso resulta em uma imagem mais borrada, seja em vídeo ou em foto. Por isso que pra ter uma lente teleobjetiva, é imprescindível pra mim que tem estabilização de imagem. E a 55-250mm tem isso. Pra vocês entenderem, ela tem 3 stops e meio, o que significa que se você deixar ali em 250mm, você pode tirar fotos em até 1 barra 60 na velocidade do obturador sem tremer, que é muito legal. Vamos ver na prática como é que isso tá funcionando. No lado esquerdo vocês estão vendo com a estabilização de imagem ligada e no lado direito com a estabilização de imagem desligada. A gente vê que realmente tem uma diferença muito grande. Então se você for ver uma comparação dessa, é muito interessante. Basicamente, se você estiver vendo a da direita, é basicamente a imagem de uma 75-300mm, tá? Então por isso que eu, né, entre esses duelos dessas lentes teleobjetivas pra acessar o APS-C, eu fico com a 55-250mm. Olha como esse animal aqui é sensacional, velho. Caraca, filho, que bicho lindo. Deixar aqui o F em 5.6 que eu consigo mais desfoque da grade. Nossa, velho, sensacional. Aqui eu tô em 100mm, F4.5 e Shutter 1 barra 60. Agora eu estou em 250mm, F5.6. Estabilização ligada aqui em 200mm com ela no tripé. Zero travamento. Porém, tá no tripé, né, obviamente. Se eu desligar aqui e mudar alguma coisa, estabilização... Também muda absolutamente nada. Certo? Deixa eu ver, ó. Realmente, zero diferença quando tá no tripé. Obviamente, você vai utilizar a estabilização de imagem quando você tiver com ela na mão, né? Seja pra filmagem ou seja pra vídeo. Porra, macacos. Expulsou a galera. Galera, olha que massa. Eu tava vindo pra casa. E olha só o que eu vi aqui. Vou aproveitar pra usar a lentezinha aqui, ó. Já tá aqui no banco até, inclusive. Pra tentar tirar uma foto dessa galera aqui voando. Vou aproveitar aquela lente até ele. Vamos lá. Por exemplo, se eu fosse gravar um vídeo. Galera, lá longe. Vamos colocar aqui. Estabilização de imagem ligada. Então vamos dar um zoom muito forte. A gente consegue pegar a galera lá, ó. De boas, véi. De boas, ó. Sem tremer, ó. Tá super estável. Isso porque a estabilização daqui da câmera não tá ligada. Então se eu ligar aqui, ó. Vamos lá. A gente vai ligar a estabilização digital pra vídeo. Vamos lá. Olha. Que louco, véi. Olha esse take. Olha isso, véi. Nossa. Que presente, hein? Esse take. Caraca, que massa. Muito, muito legal. Outra coisa. Essa lente aqui é feita para sensor APS-C, né? Sensor full frame não vai conseguir ter um encaixe aí com ela. Então se você tem uma SL2, SL3, T5, essa é a lente pra você. Como eu havia falado já, e é o título desse vídeo, pra mim essa é a melhor lente pra um sensor APS-C que existe. Continuando. Ela é uma lente variável, ou seja, né? Ela não é fixa, jura, Henrique. Pois é. Ela vai de 55mm até 250mm. Ou seja, você tem mais versatilidade na hora de fotografar ou filmar alguma coisa. Ela tem aqui no anel de diâmetro 58mm. Então se você for comprar algum filtro pra ela, seja ND, variável, qualquer coisa, só você buscar com 58mm que vai ser o encaixe perfeito aqui pra essa lente. Outra coisa sobre ela é que ela não tem um F, né? Fixo, diafragma fixo, assim como na 24, 105mm. Que se você deixar em 24mm até 105mm, o F vai ficar em 4, se você der um zoom ali. Aqui não. A gente tem a menor abertura aqui em 55mm de 4.5 no diafragma. E se a gente der um zoom pra 250mm, a gente vai ter a menor em 5.6. Então eu recomendo bastante você fazer o quê? Se você estiver gravando vídeos, o zoom com ela, né? Você vai notar realmente a imagem ficando mais escura se você der um zoom, tá? Então o que eu recomendo? Deixa o F ali em 5.6 em 55mm. Porque quando você der o zoom pra 250mm, vai ficar também na mesma abertura do diafragma. Ou seja, você não vai notar alguma coisa escurecendo porque o diafragma vai estar aberto, né? Do mesmo jeito. Não vai ter nenhuma variação ali. Então isso é bem legal. Ela nova tá custando na faixa, né? Na data de gravação desse vídeo, entre R$ 1.200 e R$ 1.300. Se você quiser comprar, o link tá aqui na descrição. Mas se você for procurar usada na OLX, ela tá custando ali na média de R$ 800, provavelmente ali R$ 900, se não ficar tão caro. Se você for comprar usada, fique atento a algumas coisas, né? Teste na hora, né? Leve sua câmera para testar. Teste se a estabilização está funcionando, né? Ative lá o botãozinho. Teste na hora. Outra coisa, teste o foco automático, está funcionando na hora. Olhe sempre aqui o vidro pra ver se tem algum fungo, algum arranhado. E também teste toda a parte elétrica com a sua câmera também, beleza? Então fique atento a essas coisas na hora de comprar uma lente usada. É claro, né? Você pergunta pra pessoa que tá vendendo quanto tempo de uso e tá na garantia também. Se você tiver ali uma lente com mais, sei lá, 5 anos, evita, tá? Procure lentes mais novas, tá? Porque provavelmente ela já foi usada bastante. Mas fique atento a essas dicas pra você comprar uma lente nova. Agora vamos lá. Pra quem que é essa lente aqui? Se você tá pensando em comprar essa lente pra fazer retratos, eu não recomendo. Por quê? Porque ela é uma lente escura. Então aquele buquê que provavelmente você tá procurando pra fazer retrato, ela não vai estar muito bem, tá? A não ser que você deixe ela em 250mm, só que aí vai ficar mais escura. Você vai ter que deixar o f5.6 e aí dependendo da iluminação do local não fica legal. Pra isso é muito melhor uma 50mm f1.8 ou uma 85mm. Eu acho que vai dar muito melhor conta aí do recado com relação a retratos. Então assim, arquitetura, também não. Ela é uma lente mais fechada. Ela não vai conseguir pegar muita informação em um ambiente. Isso aqui é se você gosta de fotografar pássaros, né? Ou objetos que estão muito distantes de você. Ou pessoas, né? Tipo fotografia de rua. Eu já utilizei muito. Pra mim essa é a melhor lente pra fazer fotografia de rua. Porque eu sou muito tímido. Então eu não tenho coragem de chegar na cara da pessoa pra fotografar. Então às vezes fotografar prédios também que estão longe. Monumentos, qualquer coisa. É muito legal com essa lente aqui. Se você deixar ela em uma abertura do diafragma mais fechada, né? Tipo em 7.1 por exemplo. Você vai ter uma nitidez absurda com essa lente. Que foi o que eu fiz com as fotos. Que inclusive as fotos que eu testei lá no zoológico estão na descrição. Se você quiser ver mais detalhadamente. Eu não apliquei nenhum efeito muito intenso nessas fotos. Elas estão bem normais. Bem ali uma edição bem só de boas. Não mexer muito nas cores. Tá tranquilo ali. Eu só deixei tipo mais próximo da realidade. Pra vocês verem realmente como é que funciona a nitidez dela. De acordo com as configurações que eu usei na câmera. Então o link tá aqui na descrição no Flickr. Tranquilo? Então uma dica aí com relação a compra de lente. Se você já tem uma câmera e já veio com uma lente 18-55mm. Provavelmente a sua próxima compra vai ser uma 50mm f1.8. E depois disso, cara, eu recomendo bastante. Ou mina. É que você compre uma teleobjetiva, né? Que é a 55-250mm. E aí você fica com a santa trindade das lentes, né? No caso uma 18-55mm. Que pega muita informação, né? Ela tem uma abertura da milimetragem mais aberta, né? Ela é mais ampla, ela consegue pegar mais coisas. Uma 50mm mais fechada pra retratos. E uma teleobjetiva. E você tem ali a trindade legal de lentes Coringa pra você usar em qualquer situação. Então por esse vídeo é isso. Espero que você tenha gostado desse review. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa lente. Se você já tem. Se você tem alguma dúvida, comenta aqui também que eu vou responder. E pra mim é isso. Eu gosto muito dessa lente. Repetindo. Pra mim é a melhor lente pro sensor APS-C, né? Não vou me desfazer dela. Já tive ela há muito tempo. Vendi um pouco, né? Mas depois tive que comprar novamente. Porque eu tava sentindo muita falta de uma teleobjetiva barata, boa. E com essa qualidade e com estabilização de imagem. Ao contrário da 75-300 que não tem. Não esquece de clicar aqui em gostei. Se você tiver gostado desse vídeo. Se ele tiver te ajudado nas dúvidas pra comprar ou não essa lente. Compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai precisar dessa informação, beleza? Não esquece de me seguir aqui no Instagram. E eu tenho um curso pra fotografia pra celular. Primeiro link aqui na descrição. Pra você conseguir tirar todo o potencial do seu smartphone na área da fotografia, beleza? Muito obrigado por assistirem. Clica aqui, se inscreve no canal pra não perder mais. E obrigado. Até o próximo vídeo e falows!